A CIDADE NO BRASIL 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 Morena nessa altura A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 E gosta mais, e faz tudo gostoso assim E gosta mais, até que a música chega ao fim Deixa que eu te garache bem, que eu faça como ninguém Mas deixa que eu te garache bem Deixa que eu te garache bem E gosta mais, até que eu te garache bem E gosta mais, até que eu te garache bem E gosta mais que o dono Que passa com o mundo E gosta mais que o dono Que passa com o mundo E gosta mais que o dono Que passa com o mundo E gosta mais que o dono Que passa com o mundo Miss Jenny, baby Y'all up Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E's嗎. Oluquenio, dono das palavras. Quando todo rima, acredita. Ninguém me trava. Música, dedicada. Banda que anda, ritmo africano-batita-angolana. Vocês ganhou a fama do dia para a noite. Agora passam nas rádios com muita sorte. To na cultura mais de 11 anos, agora movimento povo tipo um oceano. Fica calma e te arraste um bocado Nós já estamos no inferno que se lixa o pecado Sente o impacto e nós não somos quatro Dentro do meu quarto Ainda rimas e te roxinha Rimas e te roxinha Rimas e te roxinha Rimas e te roxinha Ainda rimas e te roxinha 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 Olha o dança Amor, eletricidade, rimas e tarrachinha Vocês já sabem, mas quem poderia Exibir em pouco tempo tanta mestria Essa é para os niggas, essa é para as damas Essa é para a banda, cidade de Luanda, Benguela Terra da tarrachinha, eu já não rimo para ti Agora rimo para o povo, isso é guerra, amor e ódio Ao mesmo tempo, vamos sacudir os corpos ao mesmo tempo Viver todos os segundos enquanto há tempo Porque esta vida é muito curta, longa o tempo Se não ouves e calas, então cala-te e ouve Eu estou a pensar em aumentar o meu cofre Mas não quero muito pra dançar, quero um coche Vocês sabem que eu faço música jovem E cozinho aqueles pratos que vocês cobram Aí anda rimo, azotarachinha, rimo azotarachinha Rimo azotarachinha, rimo azotarachinha Rimo azotarachinha, rimo azotarachinha Vocês é hip hop, o que é zumbada, hip hop, o que é zumbada Aí anda rimo azotarachinha, rimo azotarachinha Rimo azotarachinha, rimo azotarachinha Rimo azotarachinha, rimo azotarachinha Isso é hip hop, o que é zumbada, hip hop, o que é zumbada Cuca cuca para cuca, carrapitos pequeninos São Domingo íamos rezar E a filha da vizinha, o jajão que ela dava Mas na escola não andava, vou coar E o tempo que passou, o manelinho que estudou Sobou, foi virou, sobrou E as bocas lá do bairro, dizem que a Sandra tá coando Ainda não, a tua voz, já morreu, morreu aonde? Em Portugal, chora ainda, chora mais Ai, 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 ai Ai, cá vem quem quer, já caiu Caiu um burro, ainda não A tua voz, já morreu, morreu aonde? Em Portugal, não temθo ainda Por aí, lá, ai, ai, ai Chora, chora mais Ai, 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 ai Cuca, cuca, só pra casa, o pecado está na casa Que te deixou minha casa, cê te deu minha ameaça Ives, oh, ves, oh, Ives, oh, ves, oh Ives, oh, ves, oh, Ives, oh, ves, oh Ives, oh, ves, oh, ves, oh, ves, oh, ves, oh, ves, oh Maria, Maria, só chora E o tempo que passou Uma delega estudou, foi virou, ai ai, mas não dá bem que ele ajudou, mas não dá bem que ele ajudou. São histórias do meu bairro, lá do meu queijo, tudo disse onde eu nasci. Tá bem quem quer, já caiu, caiu o burro, ainda não a tuaricka. Já morreu ontem, em Portugal. Chora ainda, ai, ai, ai. Chora mais, ai, 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 ai. Tá bem quem quer, já caiu, caiu o burro, ainda não a tuaricka. Boa noite. E é só, é só E é só, é só É só, é só É só, é só Eu adoro a sombra O ero que era a moça Digo um cor O ero que eu vi Concei o rol O ero só lhe espesso E que é pur Seu poema daqui O ero que é su Suri Suri Seu poema daqui O ero que é su Suri Seu poema O ero que é su Suri O engano O voto ser esquer Suri E vem que foi cheio Um tum poté 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 Abro o cu Abro o cu O teu coração Um tum poté Um tum poté Seu poema E a co O heró que é su O heró que é su Nogue Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fãm salão, vê um joia comentar Oh, vida E resisti que o vei me pedi pra dançar Hey, DJ Nation, hey, Gerozú Masta check na mercada, chega É só bailar, é dar a xa Chilina o curtir a Deus, oh, da ea Hey, DJ Nation, hey, Gerozú Masta check na mercada, chega É só bailar, é dar a xa Chilina o curtir a Deus, oh, da ea That's what I'm talking about Masta check, got low, baby And right about now, my main man Dance, bring it on Picture a light so bright, so nice, so warm Picture Miss Jane in a blueberry dom Picture me on a DJ Nation song Eight bars written wrong, all is number one, yes Picture Nelson talking through the whole song Boomerang and back and forth like on and on Things are just days, spitting the second verse Now that's something you probably couldn't imagine Look at you Oh, nós a bailar, a conversar Baby, girls, she told me to a gostar Um perguntar, está acompanhado Na sala via, vi comigo, vem ficar Ganhou coragem e disse que gosta de mim Sa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da . 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 Tchau, tchau 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 E aí 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 E aí